As piores fantasias do Halloween. Você já fez uma fantasia horrível? Não, mas toda vez que tinha festas, eu gostava, tipo, no Natal, de me vestir de Papai Noel e da balinha. Você se vestia de Papai Noel? Não, de Mamãe Noel. E na Páscoa era ovo de Páscoa. Você se vestia de coelho? Uhum. O que é isso aqui? É um bebê... Salada. É um bebê compras de mercado. Talvez é esse. O bebê compras de mercado. Já viu nas séries e nos filmes que o pessoal chega com uma sacola de compras e tem lá verduras, legumes... E sempre tem um pão, assim, né? Sempre tem um pão. E, tipo, esse bebê tá vestido disso. Mas por que ele tem um bigode? Aí eu já não sei. O que é isso? É o filme lá. Náufrago e a bola do náufrago. Só que alguém se vestiu da bola do náufrago. Eu achei que era aqueles enfeites de árvore. Qual? De Natal. A bola? A bola. Tua cabeça funciona de um jeito diferente. Ué, não parece a bola de... Não, é a bola do náufrago. Não, é a bola da árvore de Natal. É do náufrago. Nossa. Isso tá igual. Que... Não. O quê? É muito forte você falar que tá igual. Claro que tá. Como que tá igual? Essa parte aqui do Wolverine são chinelos. Eu não tinha visto. Ah, tá igualzinho, vai. Ó, a garra tá boa. No lugar da garra do Wolverine, colocar uns garfos, umas facas. Tá meio baixo orçamento, mas tá bem feito. Tá meio brasileiro. Tá ok, tá ok. Ok. O que que é isso? Soco de lixo. Ah. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah. E que nada a ver. Isso aqui tá parecendo mais aquele robô que corria atrás do pica-pau, lembra? Esse aqui, ó. Tá mais pra isso aqui. Ou eu tô louco? Homem de ferro. Ah, esse aqui é literalmente o homem de ferro, só que é um homem de passar. Eu achei criativo. Eu dou 10 pela criatividade. Eu acho que esse aí é muito mais homem de ferro do que o homem de ferro. Dona e Junior. Quem? Dona e Junior. Tô estudando inglês. No Omega Man? Peraí, era as piores fantasias ou era a Cos Pobre? Eu acho que os dois dá pra ser a mesma coisa, não dá? Não dá pros dois existirem juntos? Tem as piores fantasias, que são piores, e tem os Cos Pobres. Mas é a mesma coisa, amor. O Robson não vai tá aí não, né? Eu espero que o Robson do nosso canal não esteja aqui. Capivara. Mas o pior não é que tinha a cara de papel. Era uma folha. Aquilo era horrível. Ah, o Robson antigo. O Robson raiz, que era uma folha de papel, assim, ó. Ô, louco! Esse aqui não é ruim? Isso aqui é incrível. É cabelo? É! É o Capitão Caverna. Olha aqui! Capitão Caverna! Gente, isso aqui tá igualzinho. A pessoa abaixou e abaixou os cabelos. Tem até uma capa. Se eu fizer isso com o meu cabelo, não vai me dar pra tampar tudo e mostrar só o pé. Eu sei que eu sou baixinha, mas... A pessoa tá sentada, né, pastel? Ah! Baixinho? Você me chamou de baixinho? Nossa! O Power Ranger. Ele tem um capacete de moto. Aí tem uns papelão aqui. Olha o cinto dele. Parece muito bom mesmo, né? Totalmente original. Se ele chegar assim pra pedir doces, a pessoa que abre a porta vai falar assim. Ou travessuras. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O Vedita. Meu Deus. Eu não sei por onde eu começo. Primeiro que o cabelo do cara é uma cartolina em preto. Aí aqui a gente tem um tic-tac. Pode ser o negócio da visão aqui. Aí essa sombreira virou raquete de ping-pong. Tem uns tapauera aqui. Que raios é isso? E tem uma sacola amarela aqui. Essa sacola é o pior. A sacola. Nossa, a sacola foi pra acabar. Então é um genio. Tá incrível, não tá? É. Nem tem como eu falar que não tá. É uma lata de leitininho com uma luz dentro. O que é isso? É um rolo de papel higiênico? Isso aqui é uma máquina de combate. É o parça lá do Homem de Ferro. Então aqui temos máquina de papelão. Porque de combate que não é. Você acha que não dá pra combater ninguém com isso aqui? Combater o quê? Sei lá, o que que o papelão combate? A quebradura na mudança. Tá igualzinho também, ó. Coisa, é tudo trincado. Aqui o cara pegou um monte de papelão, grudou nele. E ainda colocou uma carta de Uno aqui, ó. Do 4. Pra mostrar que é do... Olha lá. Foi igualzinho. Nossa, eu não consigo saber qual que é o original e qual que é o cosplay. Olha. Devia ter um prêmio. De mais criativos. O pessoal aqui tá muito criativo. Nossa. Robocop 3. Robocop tá cheio dos potes. Olha aqui as travessas. As assadeiras. As assadeiras. Tudo de nossa. Pegou todo o papel alumínio da cozinha e colocou nas pernas. Mas por que Robocop 3, sendo que aí só tem dois? Batman. Nossa. Esse é o Batman corintiano. Por que tem um monte de remédio aqui? Não sei, ele vai preparado, né. Caso der dor de barriga durante o crime, ele tem um remedinho. Se der dor de cabeça, ele tem um remédio. Preparado pra todas as horas. O que que é isso? Esse aqui era pra ser o Darth Vader? Ah, eu achei que era o menino maluquinho. Por que tem uma panela na cabeça? Não, mas é o Darth Vader, ó. Aí o sábio de luz dele é um cabo de vassoura. Olha a Lilo Stick. Eu não sei se eu acho legal ou esquisito. Ah, é legal, vai. Olha a cara desse Stitch. Não é meio esquisito. Eu não lembrava que a Lilo era tão alta assim. Com as pernas peludas. A Lilo tá meio diferente do filme, né. Eu acho que eu perdi essa parte do filme. Deve ter dormido. O que que é isso? É o R2-D2. Imagina, aparece o R2-D2 na sua casa. Nossa, vai ser aquele robozinho do Star Wars, né. Aí não, vem essas pernas peludas na sua direção. Ah, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera, ó. A Fera é o cachorrão aqui. Essa Fera tá bonita, hein. Tá, né, ó. Tá bem legal. E a Bela também, tá bonitinha, ó. Esse aqui tá legal, poxa. Legal. A fantasia que o Gabriel gostaria de vestir. Parece que isso aqui tá meio fora de proporção. O tamanho do corpo, é o tamanzinho da cabeça. Parece aquele boneco de posto que fica chamando assim. Vem, vem. Então, esses dias a gente passou em um lugar que o boneco tava meio bugado. Ele tava jogado pro chão, assim. Aí ele tava chamando as pessoas pra deitar no chão com ele. Talvez quem quer ficar um pouco mais forte, né, compra um desse. Ou quem tiver calor nas axilas. Ah, é. Que raios é isso? É o meteoro caindo na terra. Olha só. Fizeram uma fantasia de um meteoro caindo na terra. Aí pro meteoro cair na terra, uma pessoa fica correndo atrás da outra. Quem inventa essas coisas? Olha. Olha lá, Harry Potter. Harry Potter. Harry, Hermione, Rony e o Hagrid. Esse aqui tá legal, pô. Tá legalzinho. Gente. O cara tá de cosplay de pescaria. Ele tá com uma vara aqui e pescou a mulher. Ela tá igualzinho o peixinho do jogo. Vem ver aquele brinquedo que era tipo um monte de peixinho com a cabecinha assim? Que rodava. Aí você tinha uma varinha assim, você tinha que ir pegando eles. Com imã. Eu tinha. Era legal, né? Olha lá. É isso aqui, ó. Nossa, era muito legal. Desbloqueou memórias agora. Pega peixe. Você colocava aquelas pilhas grandonas, sabe aquelas pilhas grandonas aqui? Ligava. Aí esse trem ficava girando assim. E os peixinhos abriam a boca. E voltava. Aí você tinha que ir acertar o negócio ali e puxar. Às vezes era divertido e às vezes dava muita raiva. Dava muita raiva. Quando te faltava só um, você não conseguia pescar o negócio. Que isso? Eu não esperava por essa. Isso aqui é o pé da pessoa? É, né? Ah, é. Você coloca a cabeça aqui e dá pra você ver, ó. Nossa, parece um filme de terror. Imagina? Tá deitado na sua sala e do nada vem alguém assim. Gente, o que tá acontecendo? Muito esquisito. Essa é boa. Essa aqui é muito boa. Parece que tem uma mulher carregando o cara na caixa. É tipo as pernas do cara? É essa aqui. É a da mulher. E o corpo é aqui. Só que isso aqui é de mentira e isso aqui é de mentira. Isso fica muito engraçado. Fica. Muito bom. Olha. Eles estão fingindo que estão em uma montanha russa. Essas pernas são falsas também. Ah. Eles estão pulando aqui, ó. Legal. Porque essa só funciona se tem um monte de gente. É. Se você ficar sozinho, não vai dar o mesmo efeito. Você tem que ter amiguinhos. Ah lá. Tem que sair do ponto A e até o ponto B. É isso. Acabou. É isso. Essa não é aquela fantasia que conta uma história. Ela é uma fantasia que vai direto ao ponto. Boa. Essa foi boa, né? E essa Elsa aqui segurando um... Ela tá segurando um gelo? O que você acha da cara da Elsa? Tá igualzinho do filme. Nada a reclamar. Quem que vai se vestir de Dolly? Homem Dolinha. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Nossa, eu lembro que eu ia num evento de anime lá em Ribeirão Preto. Chamava Anime Fest. Já foi no Anime Fest? Claro que já, gente. Até gravou. Tinha três pessoas lá que eram uns caras muito peludos e grandes. E eles faziam cosplay das meninas super poderosas. Só que aquelas bugadas, sabe? Dessas daqui, ó. Eles faziam cosplay de meninas super poderosas assim. E ficava muito bom. Ah lá, ó. Era tipo assim. Ó, esse aqui deve dar um baita susto nas pessoas. É igual aquele da mulher correndo, né? Imagina se de madrugada aparece um cachorro com três cabeças correndo atrás de você. A primeira vez que eu assisti Harry Potter e eu vi esse filme, eu fui dormir com pesadelo. Você sonhou com um cachorro de três cabeças? Eu fiquei com medo desse filme. Eu fiquei com traumas por muitos anos por causa desse cachorro. Cachorro. Socorro! Ó, esse aqui tá muito bem feito. Gente, esse aqui tá bonito. Tá igualzinho. Qual que é o problema desse? Tá até com a cara de rabugento que não quer dividir o pântano com ninguém. Filtro. Não, sem filtro. Ah, esse aqui é o sem filtro e esse aqui é com filtro. Entendeu? Eles são bebedouros? Não. Meu Deus do céu. Ele fez o... O gif, o meme. Ainda ele colocou um negócio de gif aqui. Muito bom. Nossa, ele pode ir no meio dos lugares e ficar assim pra sempre. Esse aí ficou bem legal, vai. Esse aqui ficou muito legal. É o melhor meme. O melhor até agora. Isso aqui é pra ser o Scooby-Doo? É o Scooby-Doo. Scooby-Doo tá meio diferente, gente. Scooby-Doo, trabalhinhos de escola. O que leva um ser humano acordar numa manhã inspirada e falar E se eu colocar a cabeça de um caramujo na minha cabeça? Vai ser muito legal. Eles falaram pra ele que ele era muito grudento. Vou ser grudento. Nesse livro aqui, As Aventuras de Mike Mudando de Casa, o Nando tem uma fantasia também, não tem, Manu? Uma fantasia de galinha. Agora, se você tá se perguntando por que, Raios, o Nando se fantasiou de galinha, Leia esse livro nas melhores livrarias e tem link aqui embaixo também. Inclusive, tem uma história de terror com humor nesse livro. Pois é. Tem uma história de terror misturada com humor. E fantasia de galinha. Agora vai lá ver esse vídeo aqui. Beijo com as minhas.